É, ô, ô, pra falar de amor Tiago Paretão, moleque de pegada Eu quero te olhar, tocar o seu rosto Quero te sentir, lado a lado, corpo a corpo E matar a saudade no meu coração Eu quero te amar, e não desgruda mais não Foram noites acordado, pensando em você Nem sequer por um momento, consigo te esquecer Foram noites acordado, pensando em você Nem sequer por um momento, consigo te esquecer Só não me lembro mais, quanto tempo faz Que eu não te vejo e não falamos de amor Irei eu te encontrar, e recomeçar Nem só um minuto, baby, por favor Só não me lembro mais, quanto tempo faz Que eu não te vejo e não falamos de amor Irei eu te encontrar, e recomeçar Nem só um minuto, baby, por favor É pra falar de amor E essa é mais uma paizona do Tiago Paretão Eu quero te olhar, tocar o seu rosto Quero te sentir, lado a lado, corpo a corpo E matar a saudade no meu coração Quero te amar, e não desgruda mais não Foram noites acordado, pensando em você Nem sequer por um momento, nem sequer por um momento Consigo te esquecer Foram noites acordado, pensando em você Nem sequer por um momento, consigo te esquecer Já não me lembro mais, quanto tempo faz Que eu não te vejo e não falamos de amor Irei eu te encontrar, e recomeçar Nem só um minuto, baby, por favor Já não me lembro mais, quanto tempo faz Que eu não te vejo e não falamos de amor Queria eu te encontrar, e recomeçar Nem só um minuto, baby, por favor É pra falar de amor Pensa na mão da pra isso, nada Tiago, paredão, moleque de pegada Oh, meu Deus do céu, hein? Essa é pra tomar caixaça Em todos os botecos do Brasil Só não pode não, canta comigo assim, vem Hoje eu tô caindo fora E pra casa não volto mais A mulher que eu amava A mulher que eu amava me pisou Me estrobava, tirou a minha paz Eu tô voltando pro boteco De hoje em diante eu vou beber Pra esquecer aquela ingrato Eu morro na caixaça Mas não paro de beber Vai viver a sua vida Vai buscar um novo amor Alguém que te ama Alguém que te queira Alguém que te dê valor Mas vai me ver a sua vida E se esqueça de mim Eu vou sofrer, eu vou chorar Tudo vai passar Tudo tem o seu fim Eu tô voltando pro boteco E hoje em diante eu vou beber Pra esquecer aquela ingrato Eu morro na caixaça E não paro de beber Canta comigo assim Vai viver a sua vida Vai buscar um novo amor Alguém que te ama Alguém que te queira E se saiba dar valor Vai viver a sua vida E se esqueça de mim Eu vou sofrer, eu vou chorar E tudo isso vai passar E toda dor tem seu fim Valeu Tiago Paredão Sucesso pra você meu garoto Oh saudade Tamo junto Clausinho do baile Tiago Paredão Se tem baladinha Vai rolar piseiro Vai ter sacanagem Dentro do rapazeiro E a novinha louca Pra fazer um pulso Tome lá pra lá Tá na rapa E bebê É pra tocar no Paredão Tiago Paredão Bora Moleque de pegada Eu vou falar assim Rompendo o ouvidinho Vem cá novinha Pro seu bebezinho Eu vou falar assim Rompendo o ouvidinho Vem cá novinha Pro seu bebezinho A mina é um perigo Ela é danada Quando toca o Paredão Ela se acaba Hoje tem baladinha Vai rolar piseiro Vai ter sacanagem Dentro do rapazeiro E a novinha louca Pra fazer um pulso Tome lá pra lá Tá na rapa E bebê Hoje tem baladinha Vai rolar piseiro Vai ter sacanagem Dentro do rapazeiro E a novinha louca Pra fazer um pulso Tome lá pra lá Abantanar 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 Pensa no suingado E se a Tiago Paredão Confunda não Bola Eu vou falar assim Rompendo o ouvidinho Vem cá novinha Pro seu bebezinho Eu vou falar assim Rompendo o ouvidinho Vem cá novinha Pro seu bebezinho A mina é um perigo Ela é danada Quando toca o paredão Ela se acaba Hoje tem baladinha Vai rolar piseiro Vai ter sacanagem Dentro do rapazeiro E a novinha louca Pra fazer um pulso Tome lá pra lá Tá na rapa E bebê Hoje tem baladinha Vai rolar piseiro Vai ter sacanagem Dentro do rapazeiro E a novinha louca Pra fazer um pulso Tome lá pra lá Tá na rapa E bebê Hoje tem baladinha Vai rolar piseiro Vai ter sacanagem Dentro do rapazeiro E a novinha louca Pra fazer um pulso Tome lá pra lá Tá na rapa E bebê É pra trocar no paredão Hoje tem baladinha Tiago Paredão Moleque de pegada E essa é mais uma Tiago Paredão E o Tiago tá chegando Pense no cabrairado Tô tirando onda de rebote De cabelo arrepiado Menino diferenciado Eu gosto de baladinha Solenciando em coro E apaixonado por uma finha E me chamando de safadinho Mas não me chamo de galinha Me chamo de safadinho, mas não me chamo de galinha Me chamo de safadinho, mas não me chamo de galinha Me culpo papai, tem isso que ter nascido delicinha Me chamo de safadinho, mas não me chamo de galinha Me chamo de safadinho, mas não me chamo de galinha Me chamo de safadinho, mas não me chamo de galinha Me culpo papai, tem isso que ter nascido delicinha Essa com certeza vai tocar no som do seu paredão E o Tiago tá chegando, pensa no cabra irado Tô tirando onda de empoque de cabelo arrepiado Menino diferenciado, gosto de baladinha Solenciando em coroia, apaixonado por uma fininha E me chamo de safadinho, mas não me chamo de galinha Me chamo de safadinho, mas não me chamo de galinha Me chamo de safadinho, mas não me chamo de galinha O papai tem nascido delicinha Me chamo de safadinho, mas não me chamo de galinha Me chamo de safadinho, mas não me chamo de galinha Me chamar de safadinho, mas não me chame de galinha Que culpa o papai tem de ter nascido delicinha Me chamar de safadinho, mas não me chame de galinha Me chamar de safadinho, mas não me chame de galinha Me chamar de safadinho, mas não me chame de galinha Que culpa o papai tem de ter nascido delicinha Tiago Paredão, moleque de pegada Essa mulher vai me matar A losa no aroa Bota uma caçaça aí pra nós, meu irmão Vem cantar com o Tiago Paredão Me comecei a namorar, só pra ver o que vai dar Mas a mina é ciclete, não quer me largar Fico o tempo todo só colado em mim Vê se dá um tempo, vai me deixar doidinho Me comecei a namorar, só pra ver o que vai dar Mas a mina é ciclete, não quer me largar Fico o tempo todo só colado em mim Vê se dá um tempo, vai me deixar doidinho E ela gosta de sentir pressão Ela é tabagaceira, ela não se apega não Chega na balada, faz a galera pirar E em cima da mesa, ela começa a rebolar Fica me provocando, só de olho em mim O nosso namoro logo chegou ao fim Eu vou mudar o rumo, tô sem mamadão Vai se tapa na rata, parada no coção E você quer, quer, quer Toma sacaninha e você quer, quer Tapinha na mundinha e você quer, quer Toma no escurinho Senta a galopa no colinho do pai E você quer, quer Toma sacaninha e você quer, quer Tapinha na mundinha e você quer, quer Toma no escurinho Senta a galopa no colinho do pai No começo eu não morar, só pra ver o que vai dar Mas a mina em ciclete não quer me largar Fica o tempo todo só colado em mim Vê se dá um tempo, vai me deixar doidinho E ela gosta de sentir pressão Ela é da bagaceira, ela não se apega não Chega na balada, faz a galera pirar E em cima da mesa ela começa a rebolar E cabe provocando o som de olho em mim O nosso namoro logo chegou ao fim Eu vou mudar o rumo, tô sem mamadão Vai se tapa na rata, parada no coção E você quer, quer, quer Toma sacaninha e você quer, quer Tapinha na mundinha e você quer, quer Toma no escurinho Senta a galopa no colinho do pai E você quer, quer Toma sacaninha e você quer, quer Tapinha na mundinha e você quer, quer Toma no escurinho Senta a galopa no colinho do pai E você quer, quer Toma sacaninha e você quer, quer Tapinha na mundinha e você quer, quer Toma no escurinho Senta a galopa no colinho do pai Tiago, paretão, moleque de pegada É, oh 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 Não mais te procurar Quando eu saí naquela porta Vi o nosso fim sem olhar Eu sorei demais Doeu o meu coração Não pode ser o nosso fim Por uma simples discussão Te magoei, eu sei Confesso que eu errei Vamos recomeçar Olha eu aqui outra vez Eu não quero nem pensar Que outro alguém beijou sua boca Chamando de amor Eu te amo E não quero te perder Porque amo você Porque amo você Já com o palmeidão Falando de amor Sorei não mais te procurar Quando eu saí naquela porta Vi o nosso fim sem olhar Eu sorei demais Doeu o meu coração Doeu o meu coração Não pode ser o nosso fim Por uma simples discussão Te magoei, eu sei Confesso que eu errei Confesso que eu errei Vamos recomeçar Porque amo você Porque amo você Eu não quero nem pensar Que outro alguém beijou sua boca Chamado de amor Porque eu te amo Porque eu te amo Tiago paredão Tiago paredão Moleque de pegada Moleque de pegada Eita coração apaixonado Essa mulher vai acabar me matando Tiago paredão Sai, eu não te quero mais Sai, eu não te quero mais Você só me iludiu A casa caiu Sai, eu não te quero mais Não valeu a pena Pra mim tanto faz Quando eu te quis Você pisou em mim Não me deu valor Agora diz que tá na fé Não vinha com esse papo Eu não caio mais não A vida é uma escola Eu aprendi a lição Você vai sofrer Você vai chorar Quando perceber Outro alguém no seu lugar Você vai sofrer Você vai chorar É tarde demais Pra eu querer voltar Ele mandou me usar E eu vou pagar com a mesma moeda Alô, Sanuário Estúdio Tropical Music Bola, chama Cachaça, meu parceiro Que mulher do lerei Bora Sai, eu não te quero mais Você só me iludiu A casa caiu Sai, eu não te quero mais Não valeu a pena Pra mim tanto faz Quando eu te quis Você pisou em mim Não me deu valor Agora diz que tá na fé Não vinha com esse papo Eu não caio mais não A vida é uma escola Eu aprendi a lição Você vai sofrer Você vai chorar Quando perceber Outro alguém no seu lugar Você vai sofrer Você vai sofrer Você vai chorar Você vai chorar Quando perceber Outro alguém no seu lugar Você vai sofrer Você vai chorar, é tarde demais pra querer voltar E mandou-me usar Tá sofrendo? Do jeito que eu sofri Não te quero mais, hein? Tiago Paredão Eu sempre quis ter amor, sempre quis ter paixão Você conquistou o meu coração Sempre quis ter paixão, sempre quis ter amor Esse teu jetinho me incendiou Espero que um dia eu tenha coragem Para expressar tudo o que sinto por você Não é caô, não é encarnação Que você sempre mora no meu coração Você é a dona da minha vida É minha alegria, minha estrela preferida Você não sabe isso, mas um dia vai saber Que eu busco alguma forma pra que eu possa utilizar Eu sempre quis ter amor, sempre quis ter paixão Você conquistou o meu coração Sempre quis ter paixão, sempre quis ter amor Esse teu jetinho me incendiou Tiago Paredão, volume 3 Pra falar de amor Para cantar Espero que um dia eu tenha coragem Para expressar tudo o que sinto por você Não é caô, não é encarnação E você sempre mora no meu coração Você é a dona da minha vida É minha alegria, minha estrela preferida Você não sabe isso, mas um dia vai saber Que eu busco alguma forma pra que eu possa utilizar Eu sempre quis ter amor Sempre quis ter paixão Você conquistou o meu coração Você conquistou o meu coração Sempre quis ter paixão Sempre quis ter amor Esse teu jetinho me incendiou Eu sempre quis ter amor Sempre quis ter paixão Você conquistou o meu coração Você conquistou o meu coração Sempre quis ter paixão Sempre quis ter amor Esse teu jetinho me incendiou Eita! Tô na lada de paixão, hein? Tiago Paredão Moleque de pegada Tiago Paredão Canta com Tiago Paredão O nosso amor não passou de momentos Tudo que fiz foi te amar, mas você brincou Oh amor, acabou, você nunca me amou Oh amor, acabou, você só me usou Oh amor, acabou, você nunca me amou Oh amor, acabou, você só me usou Oh amor, o nosso amor não passou de momentos Tudo que fiz foi te amar, mas você brincou Oh amor, acabou, você nunca me amou Oh amor, acabou, você só me usou Oh amor, acabou, você nunca me amou Oh amor, acabou, você só me usou Oh amor, acabou, você só me usou Oh DJ, toca Thiago Paredão aí meu irmão Vou me três Eu sou doiteira, maluco pro porró Eu sou doiteira, maluco pro porró Eu sou doiteira, maluco pro porró Alô DJ, toca Thiago Paredão Alô DJ, toca o som aí Abri o topão do carro 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 Só te olho em mim, hoje eu tô na fita, tô ligado, tô facinho Não posso vacilar, que nem marca a bobeira, chega mais Começou uma bagaceira e o som torando E as gatinhas dançando, o som do paredão Vem a tá balançando, alô DJ Toca Tiago Paredão, porra pesado, sem te apressar Alô DJ, toca o som aí, abri o topão do carro Eu tô chegando, eu quero ouvir Alô DJ, toca Tiago Paredão, porra pesado, sem te apressar Alô DJ, toca o som aí, abri o topão do carro Eu tô chegando, eu quero ouvir E essa é pra tocar no seu carro, hein Solta o play Tiago Paredão Olha, canta mais, ouçam César, mais um não Tiago Paredão, porra me três Eu decidi te procurar E recomeçar O nosso amor Outro passo vamos dar A nossa história vai mudar Deus nos abençoou Foram tantos obstáculos Ao longo da vida O que a gente passou Não merecemos, querida Prevento te fazer feliz A cada dia O que a gente passou Não vai mais acontecer De hoje em diante É só eu e você Um amor sem fim Vou além de mim Pra descontistar Faço tudo por você Um amor sem fim Vou além de mim Vou no infinito Só pra te ter aqui Meu amor Eu decidi te procurar E recomeçar O nosso amor Outro passo vamos dar A nossa história vai mudar Deus nos abençoou Foram tantos obstáculos Ao longo da vida O que a gente passou Não merecemos, querida Prevento te fazer feliz A cada dia O que a gente passou Não vai mais acontecer De hoje em diante É só eu e você Um amor sem fim Vou além de mim Pra descontistar Faço tudo por você Um amor sem fim Vou além de mim Vou além de mim Vou no infinito Só pra descontistar Um amor sem fim Vou além de mim Vou além de mim Pra descontar Faço tudo por você Um amor sem fim Vou além de mim Vou no infinito Só pra te ter aqui Meu amor É E eu Uh 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 Chega o pânico Tiago Paredão Moleque de pegada Mais um sucesso Apaixonado do Tiago Paredão Bora cantar, bora cantar Esperei tanto tempo por você Meu Deus, eu tentei te dizer Que não dá mais É melhor deixar como está É você de lá e eu de cá Sofrendo por amor Eu vou vivendo por viver A vida sem você Mesmo sem saída Será que acabou Aquele nosso amor Não pode ser o fim A nossa despedida Oh meu amor Te juro eu tentei Por Deus eu lutei Dei o melhor de mim Mas por favor Não queira me culpar Ninguém pode julgar A nossa história não chegou ao fim Porque te amo Foi no infinito por você Mas pra não te perder Prefiro deixar ir Meu amor Não acabou A nossa história continua No ciclo do amor Essa é para os relações Apaixonados Para ganhar Eu vou vivendo por viver A vida sem você Mesmo sem saída Será que acabou Aquele nosso amor Não pode ser o fim A nossa despedida Oh meu amor Deixa ir Meu amor Não acabou A nossa história continua No ciclo do amor Porque te amo Foi no infinito por você Mas pra não te perder Prefiro deixar ir Meu amor Não acabou A nossa história continua No ciclo do amor No ciclo do amor Tiago Paredão Moleque de pegada E essa é Pra refletir No seu coração Jesus Cristo Tem um minuto pra me ouvir Eu vim aqui falar de mim Toca o meu coração Me ajuda A caminhar Ignorar As tentações Pai Cuida do meu destino Ilumina o meu caminho A vitória vai chegar E não me deixa Caminhar sozinho Ensino a vencer Ensino a vencer os espinhos Porque sei que te amo Porque sei que te amo O meu salvador Eu sempre te louvarei Sei que vou até o fim Obrigado meu Deus Por guiar o meu caminho A Jesus Cristo A Jesus Cristo A Jesus Cristo Tem um minuto pra me ouvir Eu vim aqui Eu vim aqui falar de mim Eu vim aqui falar de mim Toca o meu coração Eu vim aqui falar de mim Pela fé Pela fé Porque sei que te amo O meu salvador Pra sempre te louvarei Sei que vou até o fim Obrigado meu Deus Por guiar o meu caminho Por guiar o meu caminho Porque sei que te amo Porque sei que te amo O meu salvador Eu sempre te louvarei Sei que vou até o fim Obrigado meu Deus Por guiar o meu caminho Eu mesmo Por guiar o meu caminho Eu, 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 eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu, eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.